3x7 da Aranguejo 1x7 da velha preta 3x7 da velha preta 3x7 do Correndo da Peguiça Galera cita ai O Maveu correndo Vai eu aqui Vem embora Correndo da Peguiça Eita que pira Vem embora Vem embora Vem embora Certamente Levantado 6x7 da Velha 9x10 da frames Eins Eita que paga 1x80 da Prunhajo 2x44 28x9 da lágrima 1x5 0x10ras Esse aqui é o calçadão do Jardim com a lista macho, o pessoal aqui é muito assíduo na caminhada e na corrida, esse horário está sempre em movimento, não parada porque as duas... E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?